Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, esse é um vídeo sobre como você voltar a, no caso, um pós-parto, como você voltar, a melhor maneira de voltar à barriga depois de um pós-parto. Depois de um pós-parto, depois de um parto, no caso pós-parto. É assim, eu tive, essa é a minha terceira filha, não, eu tive dois filhos homens e uma menina agora. E assim, os três eu usei a mesma tática, o mesmo jeito e super recomendo. É complicado, é, assim, porque você precisa usar todo dia. São essas, esses bores grandes. Eu agora comprei esse que vem já pra amamentar. Ó, eles são bores, esses bores grandes, que vai até embaixo, tá vendo? Eu tenho dois, esse claro, que é o que eu mais uso, e um mais escuro. Ó, são esses bores aqui. Gente, assim, eu vou fazer cinco meses que eu já tive o meu bebê, vai fazer cinco meses, e eu ainda tô usando todos os dias, durante o dia e às vezes durante a noite também. No começo eu usava muito durante a noite, eu não tirava. E assim, realmente volta, facilita voltar. Por quê? O útero, ele, óbvio, fica mais largo, ele fica maior. O útero, quando você, no caso, você tem filho, o útero fica grande, ele tá dilatado. Então, pra que ele volte, ele é elástico. Só que você tem que dar uma ajudinha pra ele voltar. Se você simplesmente largar, ele tem uma probabilidade dele ficar, é... Ele ficar daquele jeito, ficar grande, no caso dele não voltar, e daí não tem dieta que dê jeito, porque não é barriga, é útero. Então, por mais que você depois faça dieta ou tal pra perder a barriga, você não vai perder porque é o teu útero que se alargou e não voltou de novo. Então, é importante, eu não sei por que os médicos não falam isso sempre, deveriam falar, é importante que você use alguma coisa na barriga, principalmente ali perto do útero, que aperte, ou seja, que faça voltar ao formato normal dele, pra que ele... Ele é elástico, mas você tem que fazer uma forcinha pra que ele volte ao normal. Então, assim, eu acho muito importante usar isso aqui. Foi o que eu falei, eu tô usando, já vai fazer cinco meses, e eu ainda tô usando de dia e de noite. Agora, nos últimos dias, nas últimas semanas, eu parei de usar de noite, porque meio que voltou praticamente inteiro, praticamente tudo, tô praticamente normal. Então, mas no começo eu usava inclusive de noite. É importante, gente, pra que ele volte, foi o que eu falei, é útero, não é barriga. Se depois você quiser fazer uma dieta ou alguma coisa pra voltar, não tem como, porque é útero, não vai voltar. Não é uma barriga, não é gordura, entende? Então, não tem como. Então, é importante. Eu, além disso aqui, eu enfaixava, ó. Eu usava essas faixas, minha mãe ainda faz academia, e ele tem muitas faixas dessas. Eu usava também essas faixas apertando bem a partezinha do útero ali, da barriga, e eu apertava um pouco mais, e por cima ainda usava esse aqui durante o dia. E durante a noite eu só usava isso aqui mesmo. Uso ainda, né? Na verdade, uso, não usava, uso. Então, assim, recomendo vocês comprarem várias, vários bores, e acho super importante vocês saberem que, a importância de usar pra que volte a barriga no que era antes, certo? E faixas também, recomendo enfaixar aquela parte ali pra voltar. Eu vou mostrar mais ou menos como tá, ó. Eu tenho, é de quatro meses, faz quatro meses que eu tive bebê. Essa é a minha barriga de quatro meses, ó. Faz quatro meses que eu tive bebê. Ela tava grande, lembrando que eu tenho três cílios, esse foi o terceiro, e essa é a minha barriga de quatro. Eu não tô, eu não tô puxando ar, gente, é sério. Tá? Então, assim, voltou praticamente normal, o que eu tinha mesmo antes de ter ela, era mais ou menos isso. Mas, assim, gente, empenho. Tipo, usar realmente todos os dias essa... E noites também. Às vezes é ruim, às vezes eu não gostava, de noite me acordava porque me apertava, sabe? Mas eu pensava, não, tem que voltar. Principalmente no começo, que ela tá bem grande, aperta, dela vai voltando, aí vai desapertando um pouco mais, aí você vai se sentindo melhor. Mas, assim, é complicado, é, mas no começo é muito importante que faça isso porque o útero tá realmente solto ali dentro. Você acabou de ter filho, ele tá solto, e você tem que segurar. Então, é importante outra coisa, não segurar muito pra ir no banheiro pra fazer justiça, senão a bexiga também, o peso e tudo ali fica maior. Então, assim, são algumas dicas pra que, pras meninas que vão ter filhos ou que estão no pós-parto, pra que volte a barriga como era antes. Certo, gente? Esse vídeo foi rapidinho, só pra fazer mesmo isso, dar umas diquinhas. E obrigada por terem assistido, por terem vindo, eu ia falar, por terem vindo no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.